Música Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Eu tenho o amor maior do mundo Pra você quer entregar Eu não te esqueço só um segundo Vem amenzinho, vem confiando me amar Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Eu tenho o amor maior do mundo Pra você quer entregar Eu não te esqueço só um segundo Vem amenzinho, vem confiando me amar Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Eu tenho o amor maior do mundo Pra você quer entregar Eu não te esqueço só um segundo Vem amenzinho, vem confiando me amar Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Minha vida sem você não dá Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara